Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a repórter Thaís Sereta e começa neste momento a primeira edição do Minuto Diário, onde a gente traz as principais informações desta manhã, desta quinta-feira, dia 23 de maio. E já começamos logo com uma boa notícia. Para quem estava com saudade das bebidas produzidas pela fábrica Santa Mariense Cirila, é isso mesmo. A direção conseguiu o tão esperado financiamento para comprar os equipamentos que faltavam para a fábrica reabrir. E agora a expectativa é que ainda este ano a fábrica Santa Mariense volte a produzir os refrigerantes da marca Cirila ainda este ano. Confere a nossa matéria lá no site, porque essa era uma etapa muito importante e a mais difícil. Então, que bom que deu tudo certo. E a gente traz o nosso site também, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pretende abrir também ainda este ano uma licitação, um processo excitatório para a contratação de uma empresa para fazer a castração dos animais de rua aqui de Santa Maria. A intenção, o objetivo, é castrar mais de 2 mil animais, cães e gatos, em vários distritos e bairros aqui da cidade. O preço, o estimado, o custo estimado é de cerca de 300 mil reais. Está lá no nosso site e tomara também que dê certo mais uma notícia boa aqui para Santa Maria. E olha, confere lá no nosso site, porque tem vídeos e fotos, um vídeo muito legal, fotos muito lindas, de um evento que aconteceu ontem aqui em Santa Maria. As alunas do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, elas fizeram um evento, a primeira Expo Flores, elas se vestiram de noivas e desfilaram com arranjos, com buquê de flor produzidos por elas mesmas durante o curso de paisagismo. Então, teve todo um desfile, um desfile das noivas, que eram as alunas, os buquês que elas produziram no curso de paisagismo e o evento, como se fosse um casamento, teve marcha de noiva, também marcha no oficial, teve o desfile, elas entraram no desfile para o público que estava lá acompanhando e ainda atiraram o buquê. Então, confere lá e as professoras do curso prometem fazer outros eventos para envolver os alunos, trazer a teoria, unindo a teoria e a prática. O nosso site, diariosm.com.br, tem muito mais informação. Nos acompanhe nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. De tarde, o Michele Taborda tem mais informações e o João Pedro Lamas também na madrugada. Acompanhe sempre aqui o Minuto Diário, que está sempre cheio e repleto de informações. A gente se vê no próximo, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri